Olha, moradores de um prédio no Setor Oeste vêm recebendo uma visita diferente, muitas vezes indesejada. Natália Mendonça, conta pra gente quem é esse visitante aí, mal educado, que vai sem ser chamado. Ai, gente, é um macaco. Eu tô aqui na garagem do prédio só de olho, escutando, pra ver se eu vejo um barulhinho, porque se eu escutar esse barulhinho eu vou correr. Vai correndo. Deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô. Essa aqui é a garagem de um prédio que fica aqui no Setor Oeste, a praticamente duas quadras do zoológico. Esse macaco foi avistado pelos moradores aqui em cima desse telhado, que é o telhado da garagem do prédio. O pessoal fica com muito medo, porque as primeiras informações é de que esse macaco tava sendo muito agressivo, provavelmente estaria com fome, muito magrinho, debilitado, doente, enfim. E aí eles pediram muita ajuda, mas até agora ninguém veio resolver o problema. Eu vou conversar aqui com a Wanda, ela é moradora e síndica aqui do prédio. Wanda, quando é que foi que esse macaco apareceu e qual era a situação dele? Foi na sexta-feira, após as 15 horas, e ele tava bem debilitado e subiu aqui nesse telhado, passou pra cá e andando pra lá, pra cá, urbano e não desceu mais. Então, ontem fez quatro dias que ele não saía desse telhado. Hoje você tava me dizendo que o macaco deve ter dormido na rua. É, hoje ele dormiu na rua. Nem aquela tempestade do sábado pra domingo fez ele sair daqui, sabe? E nós moradores preocupados, os prédios vizinhos, com a preocupação desse animal, né? Naquele sofrimento. E a gente com medo dele morrer aqui. E como que a gente ia fazer? E eles pediram ajuda pra quem? Muito pro corpo de bombeiro, o prédio vizinhos, todos, o nosso prédio, e não tivemos sucesso. O que que eles dizem? Qual é a alegação que eles não podem vir aqui? Porque ele é, ele tem passe livre, o macaco, certo? Então, eles não podem recolher o macaco. Até no zoológico você foi? Até no zoológico, ontem de manhã eu fui, foi o último lugar. Ligamos na AMA, no corpo de bombeiro, mas muitas vezes, muitas vezes. No zoológico é a mesma coisa. É a mesma coisa, eles não recolhem, sabe? Então, assim, e todo mundo preocupado. Aí, domingo, a gente começou a dar comida pra ele, porque ele não tava conseguindo ficar nem em pé, né? E, então, a gente, eu queria, assim, que os órgãos competentes, então, criasse uma outra lei, uma outra maneira, porque, além de ser perigoso, né, pode transmitir uma doença, a gente não... Então, essa é a nossa preocupação, e a gente não quer perder um animal desse, né? E é um animal grande, e pode estar até em extinção, né, esse tamanho. Você que ficou aqui, porque a Wanda tava me dizendo que ela mora no segundo andar, Carlão, você consegue mostrar ali atrás, ó, o segundo andar é aquela janelinha ali, ou seja... De cortina. Ah, a de cortina ali. Fica praticamente um pouquinho aqui acima do telhado. Você conseguiu ver ele aqui. Dá pra dizer qual seria o tamanho dele, mais ou menos? Olha, era mais ou menos um... Qualco acima da nossa cintura. Isso. Meu Deus, grande demais. Quase, 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 quase a minha cintura. É um macaquinho bem grande. Você mora aqui nesse setor, você tava me dizendo, há mais de 20 anos. Isso nunca tinha acontecido? Não. Não aqui? Não aqui no nosso edifício. Mas a gente ouve alguma história do pessoal que mora ali na Alameda. Que mora bem em frente, Zoló. Isso, eles sobem na sacada, né, não podem deixar a porta aberta, essas coisas. O medo do pessoal aqui é que esse macaco possa atacar, talvez por estar com fome, nervoso, longe do habitat dele, né, possa atacar e aqui nesse prédio, por exemplo, só tem idosos. Isso, só idosos. Ou que ele possa morrer aqui, porque aí se morre, o problema fica maior ainda. Fica maior, porque aí como que eu vou provar que esse macaco morreu? De que é que esse macaco morreu, né? Porque, mas não tem órgão competente que possa atirar. Todas as informações, todos os locais onde eles foram, a informação é a mesma, que o macaco tem passe livre. Trata-se de um animal que a gente sabe que é assim mesmo, vai pulando de um lugar pro outro, vai andando, enfim. Mas a partir do momento que a presença dele começa a incomodar os moradores, os seres humanos que estão ali ao redor, preocupa? A gente preocupou muito, a gente foi muita preocupação, sabe? Porque com medo de aproximar dele pra dar comida, né, e pôr água. Então foi quatro dias em cima desse telhado. Ai, dona Vanda, parece que eu escutei um negócio estralando ali, minha irmã. Eu tô achando que a gente vai finalizar por aqui, Manu, porque se a gente precisar correr, vai ter que ser rápida, né? Vai, vai ter que ser. Deus é mais. Então é isso, ó, vamos pedir a colaboração aí, gente, pessoal do Corpo de Bombeiros. Até zoonosas a senhora tentou de alguma forma. Zoonosas a gente sabe que é mais cachorro e gato, enfim. Sim, mas alguém tem que resolver isso aí. Alguém tem que resolver. Não dá pra ser vocês, porque até isso a senhora ouviu, pra senhora subir no telhado. Pra mim subir no telhado, se ele morresse, eu tinha que subir no telhado e tirar. Como que eu ia tirar um macaco desse tamanho? Sim, ninguém tá podendo subir no telhado, não, gente. Ainda mais pra pegar um macaco, Manu. Não dá não, minha irmã. E tá estralando um ostelho ali, eu gostaria de finalizar por aqui, se for um muçadinho. Vou te segurar aí só pra você ficar aí em cara ao macaco, Natália. Tô brincando, minha irmã. Meu amor de Deus. Tô brincando, minha irmã. Corre daí, então, viu? Obrigada, obrigada a dona Fonda também pela participação aqui conosco. Põe a foto dele aqui, gente. Imagina só, você abrir ali a janela e dar de cara. Olha o tamanho do bicho, gente. Nem. Já pensou se ele tá ali confundindo? Porque se eles fogem, provavelmente querem ir, né? Buscar comida, enfim, né? E a gente sabe que às vezes atacam pra pegar comida. Muitas vezes não vão fazer. Não significa que tem que fazer nada contra eles, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não tem que mexer, não tem que fazer nada com eles, tá? Tem que ligar pras autoridades, mas as autoridades têm que ir lá e têm que recolher o animal. Agora, o macaco, se ele se sentir ameaçado, se ele estiver com fome, se ele quiser alguma coisa que tá ali na sua mão, ele pode te atacar. Você vai correr o risco? Deus me livre, gente, que medo.